Agora sim, boa tarde a todas, todos e todos, com muito prazer que a gente inicia mais um painel. Sejam muito bem-vindes ao painel do nosso sétimo congresso de direitos fundamentais e processo penal na era digital, eu sou Fernanda Martins, sou uma das diretoras do Internet Lab e vou mediar a conversa que acontece agora. Bom, como alguns de vocês sabem, neste ano o congresso trata sobre os atuais debates em torno do quadro normativo e as atuais controvérsias em torno da democracia e capacidades de investigação na era digital. Aproveito para anunciar também o lançamento do quinto volume da obra Direitos Fundamentais e Processo Penal na Era Digital, Doutrina e Prática em Debate, que é uma coletânea de artigos e contribuições do sexto congresso, que aconteceu ano passado, e tratou sobre os cybercrimes e desafios relacionados à sua regulação e investigação. Os livros estão disponíveis em versões eletrônicas no site do congresso e em formato físico para quem realizar doações para o Internet Lab, logo aqui na porta. Antes de começar a nossa conversa, eu gostaria de passar três recados rápidos. O primeiro é que as palestras são gravadas e, terminando o congresso, serão disponibilizadas no site do congresso e no canal do YouTube do Internet Lab. Então, convidei as pessoas que não estavam aqui para assistir depois ou assistam novamente. Para quem solicitou no ato da inscrição, vão ser emitidos certificados de participação para aquelas pessoas que compareceram ao congresso. E esses certificados serão enviados posteriormente para o e-mail. Para quem nos acompanha pelo Zoom, as perguntas só podem ser feitas pela ferramenta Q&A, ou Q&A, que está na barra inferior do Zoom. E para quem está aqui no auditório, nós vamos abrir para perguntas logo depois das apresentações. Passados esses avés iniciais, a gente dá início, então, às apresentações. E o tema do nosso painel é Câmeras Corporais na Segurança Pública, Possibilidades, Limites e Impactos sobre a Conduta Policial. Para contextualizar um pouco, é importante dizer que, no estado de São Paulo, as câmeras corporais foram implementadas por meio do programa Olho Vivo, a partir de 2020. E alguns estudos feitos sobre o tema indicaram queda generalizada na morte, tanto de civis quanto de policiais. Em um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tem a indicação de que há uma redução de até 80% da mortalidade de adolescentes pelas mãos de policiais militares. Embora tenhamos observado esses resultados positivos, tem um debate que fica um pouco invisibilizado, que é a maior vigilância por parte do Estado brasileiro, com possíveis violações de privacidade dos policiais e cidadãos sendo colocadas em prática. Então, a gente deve passar pelos dois lados dessa discussão no painel de hoje. O objetivo, então, desse painel é explorar as oportunidades, limites e impactos do tema, abordando as implicações das câmeras para a conduta policial, a prestação de contas, a confiança pública de um lado e a privacidade e proteção de dados pessoais do outro. Participam da nossa conversa Leandro Piquet, a Poliana da Silva Ferreira, que deve se somar daqui a pouquinho, ainda não chegou aqui no Zoom, a Juliana Vieira, que nos acompanha também pelo Zoom, e o Fábio Ramazzini Bechara. Com muito prazer, passo agora a palavra para o Leandro Piquet, que é professor do Instituto de Relações Internacionais e coordenador da Escola de Segurança Multidimensional da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, Fernando, pela apresentação. Eu queria compartilhar aqui alguns slides e falar um pouco sobre a pesquisa, os resultados da pesquisa que eu vou apresentar. Foram desenvolvidas em parceria com a Joana Monteiro, que inteira o time de pesquisadores. A Joana é professora da Fundação Júlio Vargas, do Rio de Janeiro. E esse, o Eduardo Fabrões, a Júlia Guerra, e o João Fiusa, que é aluno aqui da Universidade de São Paulo também e é oficial da Polícia Ambiental da Universidade de São Paulo. Junto com a Joana, nós iniciamos recentemente a organização de um centro de ciência aplicada à segurança pública, no qual tanto eu quanto o professor Rechara somos pesquisadores. É um centro que integra, responde aí um edital da FAPESP, para a criação de grupos de pesquisa orientada a problemas do estado de São Paulo. E nessa arquitetura desse edital da FAPESP, em 2019, exigia-se a participação de órgãos públicos, o interesse público representado, de alguma forma, na organização da agenda de pesquisa. Então, esse trabalho integra esse esforço de colaboração com a Fundação Júlio Vargas, voltado especificamente para um tema que é bastante presente e importante no contexto do estado de São Paulo e do Brasil, dado que o Ministério da Justiça está hoje também disseminando e criando o Programa Nacional de Use de Câmeras Corporais. O que eu quero fazer rapidamente, nos meus 15 minutos, eu vou descrever um pouco do ambiente institucional em que essa inovação se dá, a implantação do Programa de Redução da Letalidade Policial Militar, que vai além da questão das câmaras corporais, e vou apresentar o desenho do estudo de avaliação e o que fizemos. Joana é economista e o resto da equipe, também eu e o Fiusa, eu sou economista, mas fui pela ciência política, mas temos aí uma equipe de econometristas que acompanhou o processo. Eu queria compartilhar aqui um pouco um diagnóstico geral de que esse problema de morte decorrente de intervenção policial no Brasil aumenta continuamente desde meados da década passada. É um problema bastante sério, tem uma expressão quantitativa inegável e grandes diferenças regionais do Brasil. São Paulo não está entre os piores, também não está entre os campos menos violentos, aí são taxas por 100 mil habitantes de morte decorrente de intervenção policial. Alguns estados com taxas muito altas, muito acima das taxas de homicídio da maioria dos países do mundo, principalmente os países desenvolvidos, têm taxas muito abaixo de 13% de 100 mil, porque as taxas normalmente estão em torno de 2 a menos. Então, para termos uma ideia, quando grave é o problema, essa comparação da taxa nos ajuda a entender a posição da teadora que tem hoje no país. Outra coisa importante é que o problema do controle da vitalidade de intervenção não começa com as câmaras corporais, que vem de antes e o governo de São Paulo, em particular a Polícia Militar do Estado de São Paulo, desenvolveram ações voltadas especificamente para o controle da violência policial, principalmente no nível dos batalhões, com a criação de comissões de mitigação que têm a função de avaliar imediatamente qualquer ação que tenha, com o uso da força, não apenas a força letal, mas o uso da força da maneira geral, forma-se uma comissão local do batalhão com o comando de um oficial corrededor e essa comissão tem por missão abrir uma sindicância, abrir um inquérito, caso seja necessário, ou eliminar a suspeita de má conduta do policial no momento e segue o jogo do policiamento. Mas, enfim, é o primeiro alerta que acontece no nível do batalhão. Então, antes, o que eu queria enfatizar com isso? Existe um ambiente institucional no qual o programa de câmaras corporais se desenvolveu. E esse ambiente institucional é extremamente importante para entender por que os resultados de São Paulo são diferentes de quase todos os estados dos outros estados do Brasil. Por exemplo, no Rio de Janeiro, essa semana saiu uma matéria bastante completa de investigativa do G1, mostrando como os policiais colocam as câmaras apontadas para o céu, colocam fitas, borram as lentes das câmaras. É um programa completamente desorganizado e sem nenhuma estruturação de controle anterior. Eu queria destacar, no caso de São Paulo, um papel muito ativo da corregidoria, uma importância dos procedimentos operacionais padronizados, treinamento que faz parte da rotina do processo, bastante mestre, principalmente essa dinâmica de psicodrama envolvido nesse método geral do tiro que tem feito carreira internacional. E, a partir de 2020, como eu disse, o Programa de Educação de Usos da Força na Polícia Militar ganhou força, vários procedimentos operacionais foram adaptados e implementados em programas de treinamento específicos para esse fim. sempre visando essa preocupação também com o policial, no sentido de evitar o risco ao policial. Então, em resumo, existe um quadro de preocupação, existia um quadro de preocupação com o problema da vitalidade, existia um conjunto de ações importantes em desenvolvimento e o programa Olho Vivo, o Programa de Câmaras, chega nesse contexto. As garantias de que as gravações são... A lógica de geração de imagens também adotada pelo Olho Vivo é única no país, ou seja, a tecnologia é muito mais avançada do ponto de vista de geração contínua de áudio e vídeos, acionamento remoto pelo Copom, sempre que há o acionamento do vídeo pelo Copom, quando há o acionamento da unidade policial na ponta. Isso fez muita diferença, cria muita tensão com os policiais, acho que é um tema que a gente pode discutir em seguida. Eu queria rapidamente mostrar um pouco do desenho de avaliação, que é um desenho empírico, nós fizemos um grupo de tratamento, um grupo de controle. O grupo de controle foi montado sinteticamente com as características do grupo que recebeu as câmaras corporais inicialmente na polícia. Então, esses dois grupos são comparáveis do ponto de vista demográfico, do ponto de vista criminal. São algumas diferenças que são pequenas, que estatisticamente não são importantes, e a gente fez esse pareamento do grupo de tratamento e controle. O método estatístico que utilizamos é diferença em diferença, ou seja, os modelos de regressão mostram a variação do grupo tratado comparada à variação do grupo de controle. Como eu mostrei anteriormente, já havia uma tendência de queda na letalidade policial, nas mortes decorrentes de intervenção policial no estado de São Paulo. Então, a questão é saber o quanto dessa queda pode ser atribuído ao uso de câmaras corporais. Então, nos desenhos de avaliação de pesquisas empíricas, essa diferença é capturada por esse tipo de modelo. Diferença em diferença, que é uma técnica estatística básica, mas que é suficientemente robusta para captar essa variação entre grupo de tratamento e grupo de controle. Ou seja, não é só medir de 1,80%. No geral, pode ser diminuído por várias razões, inclusive porque outras ações estavam no curso. A questão é saber qual desenho de pesquisa empírica permite comparar a variação do grupo tratado com as câmaras com relação ao grupo de controle, ou seja, que não recebeu câmaras. Um resumo breve para a gente ficar dentro do tempo. O principal resultado da pesquisa, nós coletamos dados diretos das ocorrências, micro-dados das ocorrências com apoio da Polícia Militar até o final do governo anterior. Então, houve uma redução de 51% das mortes decorrente de intervenção policial. Houve um aumento nos registros de ocorrência significativo. O BOPM aumentou. E, principalmente, tinha um aspecto muito interessante que é a violência doméstica. A câmara não só ajuda parecem lidar na redução de mortes decorrentes de intervenção policial, de luz à força, mas também no apoio ao policial no processo de registro de casos de violência doméstica. E outro argumento que está sempre presente no debate é que a câmara inibiria o policial. Então, isso faria com que o policial não tivesse a sua atuação porque ele ficaria meio engessado ali com a câmara. Isso não se constatou. Eu vou mostrar rapidamente aqui dois resultados. O primeiro é esse, quer dizer, esse é o principal resultado. A bolinha vermelha são os grupos com câmaras corporais. As bolinhas vermelhas são as companhias sem câmaras corporais. E essa linha preta na vertical, onde tem zero ali, é quando começa a intervenção. Então, vejam que as câmaras foram instaladas pela Polícia Militar nos batalhões que são um pouco mais violentos, alguns mais, outros menos, do que a média. Mas, depois da intervenção, vejam que acontece justamente o que eu ouvia dito antes sobre o efeito de contágio que acontece em todo o processo social. O simples fato da polícia ter iniciado o programa de câmaras faz com que quem não tem câmara muda o comportamento porque sabe que o outro está sendo monitorado e que alguma coisa vem por aí, então é melhor a gente se adaptar mesmo antes dessa inovação chegar aqui. Mas o fato é que a avaliação no grupo com câmara foi estatisticamente relevante. Os testes econométricos mostram que houve uma diferença importante na magnitude de 51% no grupo tratado com relação ao grupo de controle. não teve impacto no flagrante que é um argumento que eu citei antes como um argumento importante, a polícia continuou operando da mesma forma e porte de droga é uma coisa que a gente pensava porque aumentou tanto com as câmaras e aumentou significativamente. a proatividade no registro do BOPM, o boletim interno do BOPM aumentou e mais uma vez a questão da violência doméstica que houve um aumento de 93% nos registros de casos de violência doméstica nos boletins de ocorrência da polícia militar. para concluir o que está os próximos passos do programa o que o governo estava discutindo acho que houve uma mudança abrupta de política a gente pode pensar sobre isso discutir esse assunto na verdade as câmaras ajudam enormemente no processo de apuração interna das condutas dos policiais no processo de policiamento apoia a investigação da corrigidoria apoia a formação de a produção de conformidade às regras e eu acho que o que a gente pode pensar também sobre controle interno que a polícia desenvolve desenvolvendo uma capacidade de controle interno mais efetiva isso faz com que a conduta do policial na ponta se ajuste mais rápido não depende tanto do sistema de justiça de recorrer ao controle externo que são fundamentais no sentido macroestrutural mas o controle interno acelerado e eficiente ajuda muito na produção desses resultados que eu mostrei e eu acho que essa é uma aposta do processo muito obrigado era isso que eu queria compartilhar com vocês para a gente começar nossa conversa é importante você nos trazer esse contexto maior para além das câmeras e o que já estava sendo pensado antes é essa continuidade agora a gente vai contar com a fala da Juliana Vieira Juliana é assessora da Secretaria de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública advogada licenciada mestre pela Harvard Law School e doutora em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo ex-coordenadora jurídica da Rede Liberdade ex-conselheira da Associação de Advogados de São Paulo a SP e do Laute Centro de Análise da Liberdade do Autoritarismo com você Juliana bom dia a todos todas todos professores um prazer até aqui eu gostaria muito de estar presencialmente aí na na faculdade velha e sempre nova minha alma mater mas compromissos aqui em Brasília me impediram mas estou feliz de estar aqui é uma honra sempre conversar com vocês Internet Lab é um parceiro antigo eu estou muito feliz de estar aqui hoje uma questão que eu queria trazer aqui para vocês é que a atividade policial ela faz parte de um sistema de justiça num conceito mais ampliado do patamar civilizatório que queremos considerando os objetivos do milênio de acesso à justiça equitativa para um crescimento inclusivo então é nesse contexto que a Secretaria de Acesso à Justiça tem trabalhado com projetos relacionados à questão das câmeras corporais dentro do Ministério da Justiça e eu quero trazer um pouco para vocês o que é que a gente tem feito qual é essa experiência que vem vindo do governo federal alguns dados o professor Piquet já trouxe mas a gente tem feito vários estudos para poder entender como é que qual é a melhor política pública que pode ser construída em conjunto com os estados a partir dessa tecnologia as câmeras corporais na verdade elas já são fato desde 2011 já se testam câmeras e protocolos de utilização em vários países mais de 6 mil agências nos Estados Unidos adotam as câmeras corporais nos policiais a Inglaterra adota enfim é uma infinidade de países existe uma experiência internacional muito consolidada de uso das câmeras e no Brasil pela pesquisa que a gente fez aqui no Ministério da Justiça já há mais de 20 estados que utilizam em alguma medida ou estão em fase de estudos para a implementação das câmeras corporais então é uma tecnologia que veio para ficar a questão é como é que a gente vai usar essa tecnologia a serviço da cidadania um pouco o que o professor Piquet falava você pode usar uma forma que você tenha a comprovação de um resultado para efeitos da segurança pública ou você pode simplesmente usar essa tecnologia por um tempo e depois ela vai ficar ali esquecida no canto então no âmbito do MJ em conjunto com o Pedro Souza o pesquisador da Universidade de Queen Mary no Reino Unido nós fizemos um levantamento de toda a bibliografia internacional de pesquisa sobre esse tema das câmeras corporais e a gente está bastante confortável com o nível de evidências que existem em torno desse tipo de equipamento em termos de melhoria de indicadores de segurança pública com equipamento bem usado mas para frente eu vou falar o que é o equipamento bem usado então existe uma série de questões técnicas sobre o uso das câmeras desde o lugar de instalação na farda se é no se é no capacete se é no ombro se é no meio do peito se é do lado esquerdo do lado direito enfim velocidade da gravação tamanho do arquivo a abertura da lente se a lente deve ter o mesmo campo de visão que é o do policial ou se ele vai pegar ainda uma visão mais ampla que o olho humano não consegue ter a forma de ativação enfim tem ele questões que estão sendo estudadas pelo Ministério da Justiça junto com os estados para se entender qual é essa melhor forma mas eu não queria falar sobre isso aqui no pouco tempo que a gente tem nesse painel eu queria falar sobre os estudos avaliativos do impacto dessa tecnologia na conduta policial para efeito de transparência e de profissionalização da segurança pública então esse levantamento que a gente fez no Ministério tanto em relação a essas questões técnicas mas também sobre o efeito das câmeras na segurança pública são mais de 100 estudos que foram avaliados por esses pesquisadores e o maior impacto que o professor Piquet já trouxe é dessa questão da redução de 60% das várias formas de uso da força e esses são dados tem estudos de 2014 2015 na Califórnia na Flórida mas também tem os estudos de Santa Catarina os estudos de São Paulo que já foram mencionados aqui e que tem dados similares e aí não estamos falando do uso não justificado da força mas estamos falando da desescalada do uso da força por conta da própria conduta policial mas também que é mais interessante por conta da conduta do cidadão que está sendo filmado esses estudos sugerem sempre que as câmeras afetam essa dinâmica da situação de prevenir a escalada da tensão que iria se desdobrar durante as operações de rotina então esses dados do programa Olho Vivo que o professor já mencionou são bastante importantes mas eu queria trazer o dado também do mesmo programa mas sobre o efeito disso na população negra que é um estudo bem recente do Fórum de Segurança Pública que a adoção das câmeras teria reduzido em 66% a letalidade de jovens negros mortos por agentes do Estado então esse é um número bastante impactante por outro lado e pensando sempre no viés de que há sempre uma predisposição das corporações isso não é aqui no Brasil isso é no mundo todo há sempre uma predisposição das corporações em ser contrárias em questionar em criticar o uso das câmeras em questionar a invasão da privacidade mas é interessante notar que a redução do uso da força ela é associada ao menor risco da atividade policial e daí um aspecto muito bom de evidências internacionais que a gente viu e aqui no Brasil isso ainda não foi testado mas a gente pretende fazer um estudo em relação a esse aspecto quando a gente for fazer nossos projetos piloto é que as câmeras corporais elas são uma ferramenta de proteção do próprio policial que as reclamações sobre a conduta policial em vários desses estudos chega a ter uma redução de 60% em alguns estudos isso é de 90% e aí os economistas professor vão conseguir identificar também essa como uma solução econômica porque o custo de um processo administrativo disciplinar seja em pessoal mobilizado para esse fim seja também o custo psíquico do profissional que fica meses angustiado para ter uma solução daquele processo administrativo quer dizer com as câmeras não você reduz o número de reclamações que em tese seriam falsas e você tem uma evidência de qualidade muito mais robusta para uma solução rápida no processo administrativo então do ponto de vista de acesso à justiça além dessas questões proteção da cidadania de proteção do policial dentro da nossa da Secretaria de Acesso à Justiça vários estudos internacionais evidenciaram não só os daqui os daqui de São Paulo e de Santa Catarina também mas evidenciaram a mesma redução do impacto de informações nos casos de violência doméstica alguns chegando a 70% o de Santa Catarina se não me engano também é algo em torno de 69% e em São Paulo esse efeito acho que é de 102% porque aumentou a violência doméstica claro que não quer dizer aumentou o número de registro das ocorrências porque os policiais passaram a usar melhor os protocolos que já existem enfim mais interessante até do que ver aquilo que os estudos mostram é ver também aquilo que não ocorre o que em geral é uma crítica às câmeras mas vários estudos mostraram que os policiais não mudam de lugar eles não passam a patrulhar lugares menos violentos não há uma diferença na mancha de policiamento não há redução do número de flagrantes pelo contrário a gente aqui está pensando como é que a gente faz para como é que a gente estabelece protocolos para que os policiais possam ter a segurança de que eles podem deixar passar crimes de menor potencial ofensivo para que eles possam estar disponíveis para outros mais significativos então esse é até um é um problema aumento do número de flagrantes e não há uma diferença também de tempo de atendimento então como gestores públicos aqui no ministério nós estamos muito confortáveis com esse número de evidência não sei se tem alguma política pública é muito difícil pensar numa outra política que possa ter apresentado impactos tão relevantes quanto tem esse sistema de câmeras corporais mas e o professor também já adiantou isso aqui as câmeras são uma tecnologia se bem usada vai estar a serviço da cidadania se mal usada vai ser um desperdício imenso de recurso público então o que é uma boa política de implantação das câmeras primeiro nós estamos pensando aqui no ministério três pilares que vão ser fundamentais para a gente conseguir implementar bem as câmeras ou para os estados que quiserem as forças policiais as forças de segurança que quiserem fazer o uso dessa tecnologia possam fazê-lo da melhor forma possível então o primeiro deles é um processo de gestão da mudança não dá para implantar a câmera de um dia para o outro aqui em São Paulo essa é uma política exitosa pelo menos até até algum momento ela foi uma política exitosa a gente não tem muita clareza de como essa política vai continuar mas o processo de gestão da mudança que São Paulo fez depois de uma série de tentativas e erros foi um processo exitoso o Instituto Soldapaz junto com o Coronel Cabanas que foi um dos responsáveis pela implementação da política em São Paulo vão soltar nos próximos dias um documento sobre o passo a passo da gestão da mudança fundamental para se implantar essa tecnologia então esse é um primeiro ponto o segundo ponto em relação a quem consegue revisar esse conteúdo é fundamental que a gente tenha ou os próprios superiores como é feito em São Paulo revisando esses conteúdos aleatoriamente ou que a gente crie enfim ferramentas de inteligência artificial que possam revisar os vídeos a partir de gatilhos para que eles não sejam aleatórios para que você consiga identificar quais são os vídeos que são importantes de serem revistos é importante você tenha isso por parte das corporações inclusive pelo Ministério Público que faz o controle da atividade policial até para aperfeiçoamento aqui nós não estamos falando de controle do policial a gente está falando de aperfeiçoamento de protocolos de segurança pública para isso é importante que você consiga que se consiga identificar equívocos que não são necessariamente erros nem crimes mas que possam ser equívocos que precisam ser aperfeiçoados na atividade policial e aí um último ponto é como é que esse sistema se conecta com o sistema de justiça porque hoje esses sistemas de controle e da evidência eles ainda são estanques eles ainda estão dentro das polícias dentro das corporações aquelas imagens para elas serem retiradas desse sistema e transportadas para o PJE para o sistema do judiciário ainda é feito ali na mão você manda o link para o juiz o juiz baixa aquela evidência e aí você tem a quebra da cadeia de custódia daquela prova então essa correlação entre o sistema policial o armazenamento dessas imagens e o sistema de justiça também precisa ser aperfeiçoado então é um pouco dentro dessas questões que a gente está trabalhando no MJ para uma regulamentação em conjunto com os estados hoje mesmo está sendo feito desde ontem estão sendo feitos alguns seminários sobre câmeras corporais junto com representantes dos estados para que a gente consiga ir avançando nessa regulamentação de uma forma que a gente consiga ter uma melhor profissionalização da segurança pública com uma atividade policial mais transparente mais profissional mais adequada que a gente possa reduzir o número de policiais mortos mas que a gente possa principalmente reduzir o número de pessoas mortas em decorrência da atividade policial que é um número vergonhoso para o nosso país então eram esses um pouco os elementos que eu queria trazer aqui eu acho que nessa regulação há muitas formas de se mitigar uma eventual violação ou argumentação de violação de direito da privacidade frente a uma medida que se mostra cada vez mais parte desse projeto de profissionalização da segurança pública então eu queria agradecer eu fico aqui à disposição para as perguntas obrigada 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 Juliana acho que quando você traz essa diferenciação entre violação de direito à privacidade diante de um projeto de segurança pública que visa melhorar aprimorar a forma como essa segurança é exercida em relação principalmente a grupos historicamente marginalizados são dicas importantes de por onde temos que levar essa discussão a Poliana infelizmente não se somou a gente então eu vou passar para o Fábio Ramazini Bechara Fábio é professor dos programas de graduação e pós-graduação mestrado e doutorado da Universidade Presbiteriana Mackenzie membro do conselho orientador da escola de segurança multidimensional do Instituto de Relações Internacionais da USP promotor de justiça em São Paulo foi coordenador do centro integrado de inteligência de segurança pública do estado de São Paulo membro do GACINT grupo de análise de conjunturas internacionais da Universidade de São Paulo obrigada Fábio com você boa tarde boa tarde Piquet Fernanda querida Marta doutora Juliana eu vou tentar pegar um gancho tanto no que o Piquet disse no que a Juliana disse até para não correr o risco aqui de ser repetitivo em cima de daquilo que já foi colocado do ponto de vista das evidências que o uso das câmeras corporais por si só representa do ponto de vista da qualificação da atividade de prevenção e melhoria de gestão de risco na segurança mas eu queria jogar um pouco colocar um pouco de calor aqui em cima da e pegando um gancho na última coisa que a Juliana falou na repercussão que isso gera no contexto do ciclo do sistema de justiça quando nós estamos falando do ciclo do sistema de justiça e a polícia como parte disso entenda o ciclo não restrito evidentemente ao momento em que o policial está na rua fazendo o seu patrulhamento ou eventualmente numa determinada operação ele se vê diante de uma determinada necessidade um pouco mais crítica mas toda a repercussão que isso gera do ponto de vista do valor e da validade daquilo que se produz quando entendendo que essas imagens e esses áudios coletados de certa medida eles vão repercutir no processo das diferentes tomadas de decisão que de forma progressiva vão acontecer ao longo de todo esse ciclo que é baseado fundamentalmente no primeiro momento na aparência de quem está ali diante da ocorrência se eu imaginar um flagrante que eventualmente venha a ocorrer a apresentação numa audiência de custódia uma acusação que porventura venha a ser formulada o contraditório que vai se estabelecer em cima daquilo que foi produzido e as decisões todas as decisões judiciais que vierem a ser tomadas ao longo desse processo não só no controle primário mas também no controle de mérito no juízo de formação de mérito sobre ser inocente ou ser culpado enfim essa situação ela passa a meu ver em primeiro lugar por uma questão que envolve a confiabilidade daquilo que é trazido e essa confiabilidade fazendo coro a tudo que foi falado tanto pelo Piquet quanto pela Juliana do ponto de vista do valor da transparência como um elemento chave de tudo isso da auditabilidade da rastreabilidade mas pensando em termos de confiabilidade e confiabilidade da imagem a confiabilidade do áudio ela é construída nesse quadro em cima de vários fatores e não um único fator então quando a gente está falando da confiabilidade não é pura e simplesmente uma questão só de cadeia de custódia no que se refere ao que a tecnologia de certa maneira propicia em termos de preservação do curso do momento em que a imagem é feita ou o áudio é gravado até o desfecho de tudo isso mas principalmente os diferentes comportamentos do próprio policial do momento em que ele liga a câmera e das diferentes situações que eventualmente ele se vê no uso da câmera no exercício da sua atividade policial que podem ou não criar margem de questionamento do ponto de vista do valor da validade principalmente no primeiro momento da validade daquilo que está sendo apresentado e eu falo isso entendendo que voltando para o elemento confiabilidade confiabilidade nesse contexto ele vai a tecnologia se soma igualmente a questão comportamental e além da questão comportamental se soma o aspecto contextual da situação em si que o policial muitas vezes se encontra e isso está longe de ser algo linear porque eu tenho uma situação se eu pensar num bairro de classe média alta eu tenho uma realidade se eu pensar num bairro de periferia eu tenho outra realidade completamente diferente e eu não posso negar não estou dizendo que isso não pode ser desprezado entendendo inclusive a realidade de risco de confronto então eu não consigo enxergar risco de confronto num bairro de classe média alta diferentemente de uma situação às vezes de lugares em que se convive com a máxima da lei do silêncio em que polícia não entra e coisas do gênero então todo esse eu não estou tomando partido de nada só estou dizendo que nessa discussão e nessa reflexão esses elementos eles têm que estar na mesa porque se eles não tiverem na mesa eu corro um seríssimo risco de chegar a conclusões de afogadilho e questionáveis do ponto de vista da sua da sua consistência o outro ponto que me parece relevante quando a gente teve a oportunidade num seminário provido pelo Piquet no programa no curso no estudo de relações internacionais da USP sobre exatamente sobre câmeras corporais entra em evidência as diferentes funcionalidades de tudo isso pode gerar e aí olhando muito isso na perspectiva da proteção de dados não tenho dúvida de que tudo aquilo que é muito funcional é pouco seguro tudo aquilo que é muito seguro é pouco funcional desafio tentar encontrar o ponto de equilíbrio dessa história o fato é que esse processo contínuo de gravações de imagens áudios etc está criando um grande big data um grande storage de informações que está em algum lugar e a questão que se coloca é exatamente o que que o que que será feito com tudo isso o que que pode ou não pode ser feito com isso e eu percebo que grande parte das discussões hoje elas estão muito mais centradas em relação ao usar ou não usar e muito menos nesse volume gigantesco de dados que está sendo gerado diariamente no país inteiro e a governança que se pretende fazer em relação a tudo isso isso tem um vácuo regulatório em relação a isso até agora o que o que definitivamente segura os projetos país afora são as resoluções são os decretos não tem nenhuma lei formal estabelecendo princípios gerais ou diretrizes que de alguma forma orientam isso por mais evidências que existem nós vemos num país que o óbvio por vezes ele tem que estar sendo reproduzido o tempo inteiro então resoluções decretos a gente sabe também que resoluções e decretos do ponto de vista do risco que representa em termos de sustentabilidade de uma política o risco é muito alto de se revogar de se retroceder então essa é uma questão que eu me lembro inclusive por ocasião da criação do centro integrado de inteligência aqui em São Paulo que muitos dizem não faz resolução resolução mudou secretário muda na semana seguinte e esse turnover que existe nesta agenda no país faz com que políticas desse tipo sofram com risco de descontinuidade enorme se não se pensar em cada etapa desse processo a questão cultural ela é um componente na nossa vida os mais antigos aí nos anos 90 situação do cinto de segurança depois já nos anos 2000 a questão do fumar dentro de estabelecimento fechado que para os mais jovens isso é uma coisa hoje absolutamente normal mas para nós aqui naquele choque de geração a questão cultural ela é sempre desafiadora mas eu me alegro gosto de ouvir a questão de gestão de processo de como fazer essa introdução entendendo que esse é um movimento de engajamento mesmo no processo de convencimento de quem de alguma forma vai estar envolvido com tudo isso mas olhando essa política da medida na maneira mais ampliada possível a questão questões que vão surgir para além do que disse a Juliana em relação a interoperabilidade entre os equipamentos os sistemas das polícias com os órgãos do sistema de justiça com uma coisa que é básica nisso que é a escrutinidade é a auditabilidade é o máximo de transparência em relação a tecnologia os diferentes usos as aplicações que pode se fazer eventualmente disso mas vão surgir questões como por exemplo eventualmente uma situação que envolva uma confissão naquela na cena do ambiente em que o registro de um ilícito é feito e isso vai gerar questionamentos do valor que isso eventualmente vem a ter superado a eventual discussão sobre validade do ponto de vista da legalidade da preservação da cadeia de custódia e etc mas vão trazer outras questões de alguém confessando dentro daquele contexto não que isso se qualifique evidentemente como uma confissão no sentido de uma prova em espécie nos termos do código não está sendo colhido perante o interrogatório judicial que é o procedimento padrão mas é uma fala espontânea dentro de um determinado contexto que pode pela própria hostilidade daquela daquela situação também ser questionada então a provocação que eu faço pelo menos o ponto de atenção que eu gostaria de deixar é que nessa discussão sobre o uso de câmeras corporais e o Piquet fez referência ao projeto que a gente participa do Centro de Ciência de Dados criado na Fundação Getúlio Vargas a gente ter o olhar sobre o ciclo completo de vida e uso das imagens e das gravações que vai muito além entendendo que o policial militar ele faz parte de um momento desse processo mas que repercute em todas as demais etapas de tudo aquilo que acontece que se tenha a gente consiga ter essa clareza dos diferentes desdobramentos e questionamentos e dúvidas que certamente aparecerão seja do ponto de vista do resguardo do acesso do escrutínio da tecnologia utilizada mas principalmente do valor que eventualmente eu queira emprestar para aquilo que está sendo gravado obrigado Obrigada professora acho que de fato o debate aqueceu eu vou abrir então para perguntas e intervenções do público pode o microfone isso o meu nome é Daniel sou do Núcleo de Estúdio da Violência da USP eu tenho uma pergunta para o professor Leandro e outra é uma questão um pouco mais para não sei exatamente quem comentaria a primeira que leando um pouco as evidências sobre o impacto principalmente redução da violência policial você vê que existe um efeito de choque que no primeiro trimestre e no segundo trimestre se mantém mas existem poucos estudos mostrando um pouco para além disso queria saber se vocês conseguiram olhar para isso talvez se a Juliana viu nas revisões que foram feitas um pouco isso porque pode existir por exemplo o efeito de adaptação do policial no primeiro momento ele não sabe muito como lidar com aquilo de fato passa a seguir as normas etc mas esse efeito se mantém em longo prazo e a minha segunda questão é uma que não surgiu um pouco no debate mas que é muito comum na sociologia da vigilância etc que é sobre o policial sendo vigiado num ambiente de trabalho então não é muito diferente da vigilância da fábrica da vigilância de outros espaços nesse sentido e como é que funciona para trazer o policial enquanto parte do debate sobre a implementação dessas câmeras porque geralmente quando a gente olha para esse tipo de trabalho são os supervisores são os oficiais etc e não o policial que está na base que é de fato quem está usando as câmeras fora dos batalhões etc e quando você conversa com os policiais que é parte da pesquisa que a gente faz no NEB a gente vê várias questões que são de fato muito legítimas sobre quando eu vou no banheiro quando eu estou conversando com o meu companheiro etc quando eu estou pagando alguma coisa botando a senha etc o que está sendo gravado o que não está sendo gravado preocupações super legítimas do policial e que levam um pouco ao que o professor estava falando sobre a resistência do policial no Rio de Janeiro que não é só para cometer um crime mas é também para manter a privacidade dele no dia a dia como é que a gente faz isso porque me parece que a gente está usando um pouco o militarismo para enfiar água abaixo dos policiais esse tipo de coisa quando ele funciona nós gostamos de fazer a crítica do militarismo sobre a violência etc mas ele às vezes funciona também quando você quer manter esse controle sem ter um grau de participação de debate etc então um pouco isso obrigado várias perguntas vou tentar a primeira é mais fácil e a pior resposta que eu posso dar os dados o acesso que tínhamos aos dados foi cortado então não temos mais dados você tem razão quer dizer é muito importante continuar esse processo porque como você apontou qualquer processo de disseminação de uma inovação desse tipo pode gerar um choque inicial e depois uma recuperação do padrão então seria muito importante ter continuidade no acesso aos microdados mas isso foi descartado em função das mudanças políticas aqui no estado e agora sobre a questão do controle e como colocar o policial Santa Catarina usa o sistema de acionamento pelo policial é um sistema que tende a ter um efeito reduzido porque o próprio policial controla eu acho que você foi muito generoso na forma como se dirigiu a Polícia Militar do Rio de Janeiro eu acho que é um caso de desordem institucional completa nada justifica a forma como a Polícia Militar do Rio de Janeiro se organiza para agir eu acho que o que falta ali é militarismo hierarquia disciplina controle não tem nada disso não tem um ambiente de total desorganização que vai do uso do uniforme ao uso do banheiro eu que trabalhei muito com a Polícia do Rio de Janeiro tenho as experiências mais traumáticas do ponto de vista do que pode ser uma instituição desorganizada no seu máximo toda a cadeia de comandos é comprometida para você ter uma ideia eu passei um ano tentando levar com apoio comandos procedimentos operacionais padronizados de São Paulo para lá e a constatação a primeira constatação a Polícia Militar tem pelo menos quatro boletins quatro popes de abordagem então cada um tem o seu a escola de soldados ensina de um jeito a de oficiais é uma coisa o BOC desenvolveu o seu modelo de abordagem que é basicamente uma arma que um indivíduo fala levanta aí a camisa dá uma girada pronto está abordado e aí vai subindo com a abordagem flash enquanto vai subindo com as operações super violentas nas comunidades enfim então é um quadro de desordem que a câmera e o que eu queria enfatizar aqui é o seguinte não funciona a câmera onde não tem instituição onde não tem corredoria onde não tem treinamento onde não tem controle o que a câmera não vai funcionar não adianta eu acho que o Ministério da Justiça tem um desafio gigante pela frente que é tentar enfrentar culturas organizacionais das polícias militares completamente diferente ele não vai funcionar da mesma forma em todos os lugares e eu diria tem que levar junto o pacote de corredoria o pacote de procedimentos operacionais padronizados o pacote de treinamento continuado e esse pacote é muito caro é muito difícil na toa que tem São Paulo e alguns outros poucos estados os outros estados com orçamento menor de segurança não conseguem fazer isso o Rio de Janeiro não consegue por outras questões de desorganização institucional própria não é o segundo estado em termos de PIB teria todas as condições para ser uma liderança nessa área não é por questões próprias do desenvolvimento desse tema no estado desde a transição então isso é outro assunto mas levar essa cultura do uso dessa inovação para o contexto do nordeste para o contexto das polícias onde não há corredoria mais um exemplo o Rio de Janeiro é um exemplo fantástico não há supervisão do trabalho policial na conta de nenhuma forma o Rio de Janeiro não tem sargento na rua não tem temente não tem capitão na rua nunca um capitão foi visto andando fiscalizando o seu efetivo na rua pode imaginar isso do ponto de vista de conformidade não precisa de cama não precisa de nada precisa de um capitão um temente um sargento andando dizendo vamos sair da viatura que isso vai passar lá e vai levar uma anotação porque estava sentado vendo o celular ninguém vê isso não tem supervisão onde não tem supervisão desse tipo a câmera vai fazer a diferença nenhuma nenhuma a câmera vai cair no vazio então isso esse é o desafio bom aí a Juliana vai ter que resolver esse problema quer dizer vou parar com o entusiasmo por aqui e deixá-la mas eu acho que São Paulo tem essa vantagem tem a vantagem de uma de uma corrigidoria que sai na rua do capitão que tem a missão de padronizar os seus policiais na rua está longe de ser um lugar ideal está longe de ser um exemplo de desenvolvimento está longe mas é muito melhor do que tem no resto do país claro assim a justiça de Santa Catarina funciona tem lugares legais também São Paulo é só São Paulo que funciona mas aqui funciona muito melhor do que os grandes estados imagina um estado com muita população que tem com o tamanho que tem esse é o grande desafio professor inclusive em termos de custo porque nem todos os estados conseguem trabalhar com o valor que São Paulo paga por cada câmara contrária aliás muito pelo contrário esse talvez seja o grande desafio então enfim respondendo tentando responder algumas dessas perguntas por exemplo em relação ao efeito de adaptação do policial o professor Fiquet falou uma coisa fundamental onde você não tiver supervisão esse efeito seguramente vai cair vai explicar que talvez seja o que vai acontecer agora com São Paulo São Paulo é um exemplo para nós que é interessante porque é algo que veio das polícias você tem em vários outros estados do país um efeito em geral que acaba vindo do poder judiciário do Ministério Existe uma cobrança isso é assim aqui e assim em vários lugares do mundo você tem uma decisão judicial um escândalo uma morte violenta e aquilo acaba fazendo com que as polícias saquem algum projeto e corram atrás de uma solução foi assim em Santa Catarina é assim em Bahia então é assim em vários lugares em Santa Catarina esse projeto é feito junto com o Tribunal de Justiça de lá em São Paulo não São Paulo é algo que vem de dentro das procurações uma percepção de que aquilo era uma necessidade que havia uma necessidade de você implementar o melhor uso da força as câmeras foram implantadas dentro do programa muito maior da compra de equipamentos não letais que poucos estados tem na federação aqueles antisas spray que nem enfim esses equipamentos que fazem com que o policial ele possa ter outras opções sem ser só a arma sem só ter a arma ele vai usar a arma se ele tem outras ferramentas ele pensa em usar as outras ferramentas a partir do treinamento que ele tiver sem a supervisão e sem um processo de treinamento de melhor equipamento do policial é claro que isso não vai funcionar vai ser só só mais uma ferramenta cara enfim então esse efeito da adaptação que você falou a gente não tem a gente não tem estudos ou pelo menos eu não me lembro de ter visto estudos sobre isso a gente poderia se a gente tivesse os dados de São Paulo ou eventualmente quando a gente tiver os dados de São Paulo conseguir fazer esse identificar isso se você para de revisar os vídeos eu imagino que o efeito vai também vai acontecer lá na ponta como é Rio de Janeiro você tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a implantação aliás antes da decisão do Supremo você tem uma lei estadual de 2021 determinando que os policiais usem câmera nas fardas aliás uma lei até mais dura do que é feita em São Paulo porque determina que deve ser gravado com áudio e som todo o tempo e aí o Rio de Janeiro vem licitando o maior número de câmeras eu acho que do mundo é uma licitação de mais de 20 mil câmeras e o Ministério Público a Defensoria não consegue nenhuma imagem dessas 20 e tantas mil câmeras então quer dizer como é que não adianta nada você ter cumprir a decisão cumprir a legislação se você não tiver uma supervisão correspondente agora sobre a sua outra pergunta do policial sendo vigiado no ambiente de trabalho eu acho que São Paulo deu uma solução e por isso a gente sempre usa o exemplo de São Paulo por vários motivos primeiro porque foi algo que veio da própria corporação e que foi montado a partir de uma compreensão da própria corporação da polícia militar do que seria importante para efeito de proteção policial e proteção da cidadania e transparência da atividade policial então essa não é essa não é uma referência do Ministério da Justiça do Ministério Público do Poder Judiciário essa é uma referência da própria polícia que correu o mundo conhecendo as soluções que estavam disponíveis e criou uma solução que passou a ser referência no mundo que outras polícias que depois São Paulo visitou São Paulo visitou primeiro outras polícias passaram a vir aqui visitar para conhecer a solução de São Paulo que é um formato de gravação do turno inteiro então como é que eles fazem eu só não sei se todo mundo que está aí conhece esse sistema mas isso é muito interessante para você entender como é que é a relação do policial com a câmera então quando o policial sai para o seu turno ele pega a câmera e acopla e ela sai gravando ela grava o turno inteiro só que ela não grava com som ela grava sem som ela grava numa qualidade de imagem pior então numa qualidade de imagem muito reduzida e quando há ocorrência policial que o policial aciona a câmera aí sim passa a ser gravado com uma qualidade melhor e com som e existem vários protocolos existe um protocolo específico de quando é que o policial pode ou não pode tirar a câmera é claro que o policial não vai ao banheiro de câmera é claro que o policial não vai estar ali conversando com o seu com o seu companheiro ele não está falando está falando mal da chefia que é natural normal e que todos nós fazemos e que deve ser feito ele não está sendo gravado quando ele vai ao banco ele precisa pagar uma conta é claro que ele não vai pagar a conta com o telefone bem na frente da lente da câmera então existem protocolos criados específicos para isso você resolve isso com uma enfim com a compreensão de qual é o problema e a definição de protocolos operacionais padrão também para o uso das câmeras e para a possibilidade desse tipo de situação é por isso que a gente tem lá no ministério tentado construir isso com os técnicos dos estados nós estamos fazendo rodadas com vários técnicos de todos os estados inclusive aqueles avessos ao uso da câmera mandaram seus técnicos para poder enfim poderem ouvir serem ouvidos em relação a esses protocolos e muitas vezes é interessante até porque a gente se surpreende eu sou advogada militante de direitos humanos e estou nesse momento no ministério de justiça e segurança pública e sei que quer dizer a relação com as polícias ela é uma relação cuidadosa que a gente tenta fazer com algum cuidado e aí é interessante porque às vezes a gente surpreende porque eles querem a gravação o turno todo eles querem algumas coisas que a gente achou que ia encontrar resistência a Polícia Rodoviária Federal por exemplo está fazendo um projeto para a implantação das câmeras uma licitação que deve começar agora no final do ano e na primeira reunião a brincadeira do PRF escalado para gerenciar esse projeto foi vocês estão dispostos a ouvir um não essa foi a brincadeira que ele fez no início do projeto e agora ele é um dos maiores entusiastas porque entendeu que na PRF por exemplo para eles a carteirada que é dada ali quando eles param alguém que está alcoolizado ou que está excedendo a velocidade quer dizer é uma segurança para eles esse tipo de equipamento então é claro que o policial vai ter uma pequeníssima redução da sua privacidade claro mas enfim eu acho que tem ele e outras vantagens do uso da câmera obrigada tem uma questão ali pode vir eu vou pedir para mais alguém quer fazer pergunta vamos ali pode vir descendo ficar aqui próximo aí a gente traz as duas seguidas boa noite meu nome é Ana Cláudia eu sou advogada criminalista nas periferias de São Paulo Grajaú Jardim Ângelo e Capela Capelinha e Capicirica em Vô uma região assim bem farta de casos concretos não quero polemizar não sou contra a instituição segurança pública de São Paulo mas a realidade nas ruas às vezes não é o que vocês conhecem e não querendo banalizar os estudos e as pesquisas eu digo que a gente depois de estudante vira estudioso e eu sou muito estudiosa porque eu presencio quase que semanalmente tortura prisões injustas e policiais sendo ameaçados então eu vivo essa constante e tenho quatro filhos homens na rua então hoje a minha preocupação é com meu filho de 19 anos que é negro porque os outros três são brancos então os outros falam pra mim mãe eu vou e eu falo beleza você tem que estar em casa o de 19 ele tem que estar de hora em hora sendo monitorado porque eu temo pela cor dele quando o professor Piquet começou a sua fala a primeira observação que eu fiz foi formação humana eu acho que a gente se preocupa muito e eu vejo isso no dia a dia o que as câmeras pegam o que as câmeras vão levar mas ninguém está preocupado com a formação de quem carrega e a formação do policial militar hoje mais do policial militar ela está muito aquém do que ela deveria ter com o tratamento do ser humano porque o criminoso que está na rua ele tem que pagar pelo que ele faz mas a mãe do criminoso não tem que pagar a família do criminoso não tem que pagar o filho do criminoso não tem que pagar e aí quando o doutor Piquet fez o comentário sobre a supervisão no Rio de Janeiro eu falo também anotei e foi bem no comecinho falta supervisão in loco daqueles policiais que acabam de sair da academia com o segundo grau completo que às vezes e eu sempre faço esse comparativo fizeram um supletivo para terminar o segundo grau para poder se inscrever na polícia militar porque tem um plano de carreira e aí você coloca uma arma na mão dessa pessoa despreparada emocionalmente que cresceu na periferia e ela vai usar agora o uniforme que o Estado deu a arma que o Estado deu para se vingar das diferenças sociais que ele passou então e aí para finalizar eu me pergunto o seguinte uma pergunta bem manal operação escudo no Guarujá 634 pessoas foram presas em 30 dias só foram presas porque um soldado foi morto só por causa disso porque aqueles 634 que estavam lá sempre foram criminosos sempre infringiram a lei sempre andaram armados sempre carregaram drogas e nunca a Secretaria de Segurança Pública se mobilizou para combater mas aí teve um policial que infelizmente morreu para matarem outros 22 que coincidentemente as 16 câmeras estavam desligadas sem bateria e as outras 6 câmeras não tinham como ser apurar os fatos na realidade então a gente precisa que policiais morram que pessoas inocentes morram para que a Secretaria de Segurança Pública diga que precisamos investir em equipamentos mas esquecem de investir nas pessoas e aí a gente tem um governador hoje que acha que tirar a câmera é o caminho as câmeras são o caminho então eu gostaria de saber assim precisa quantos policiais mais morrerem ou quantos jovens negros como o meu filho morrerem para as pessoas levantarem da cadeira como a Rosa Weber fez nos presídios para ela olhar a realidade e chegar na Barra do Inferno lá em Natal e falar isso aqui não é a Barra do Inferno a Barra do Inferno é o presídio ela precisou chegar a ser ministra para ela entender que dentro do presídio ali é o inferno e que nós operadores do direito e Secretaria de Segurança Pública estamos enchendo cada vez mais os presídios não com pessoas inocentes nem com pessoas bonitas e injustiçadas não é isso mas não está resolvendo então gasta-se muito com equipamento e muito pouco com ser humano Oi gente tudo bom eu perdi quase toda a mesa de vocês porque eu estava em outra mesa em um evento mas cheguei e eu sou a Luísa eu sou pesquisadora do IRIS do Instituto de Referência Internet e Sociedade falei hoje da manhã e sou doutoranda de Ciências Criminais na RUC do Rio Grande do Sul e a minha tese de doutorada é sobre o uso de câmera na farda dos policiais e aí escutando um pouco o final da fala de vocês escutando o Daniel acho que a gente tem figurinhas para trocar também sobre isso eu fiquei pensando muito nos discursos institucionais que eu ando ouvindo dos policiais que eu ando entrevistando porque a minha ideia é entrevistar um pouco tentar entender um pouco dessas disputas de poder que existem em torno do uso de tecnologias pelas instituições de segurança pública o que está em jogo nisso por mais que os dados de São Paulo não tenham sido liberados dos policiais que eu falei de São Paulo me disseram que voltou a aumentar a letalidade policial com os dados deles internamente que eles ainda não liberaram então acho que tem que ficar atento que eu acho que daqui a pouco isso deve sair devem disponibilizar esses dados e eu acho que entra nessa disputa que é o que acontece muito na Polícia de São Paulo que é que funciona muitas coisas no início e depois de um tempo elas voltam a não funcionar tanto quanto funcionaram no início e eu acho que tem uma questão muito forte que é um etos me parece isso para ouvir de vocês institucional da própria formação da Polícia e dos policiais e já tentou-se investir muito em Polícia e em formação dos policiais muito mas a questão é que a estrutura é muito mais forte do que os próprios agentes dentro da estrutura muitas vezes vou dar um exemplo aqui mas policiais pretos cometem atos racistas e racialização nas abordagens policiais então a estrutura ela é muito forte me parece da Polícia Militar e aí me parece que as câmeras e eu vou concordar com o que vocês falaram ela surge muito com uma ideia de solução de todos os problemas quando me parece que o problema é muito mais não é só tecnologia que vai resolver é muito mais sobre a estrutura da polícia e ouvindo eles conversando com os policiais principalmente no Rio e aqui em São Paulo muitos deles são críticos também às câmeras mas não com um viés mais bolsonarista pra se dizer porque hoje em dia é isso quando tu é um pouco contra as câmeras tem o viés bolsonarista eles me dizem muito que em São Paulo tem essa coisa da questão deles estarem batalhando pra utilização das câmeras como uma maneira de limpar o nome da polícia de São Paulo e de todas as enfim atrocidades que foram feitas lá e por isso eles estavam militando tanto pelas câmeras mas seria muito mais uma questão de novo pra inglês ver do próprio discurso deles é isso que vem eu queria entender um pouco de vocês o que vocês acham dessa questão daí puxando da sociologia da violência não só da vigilância a gente já tentou fazer tipos de formação internos com policiais educação e parece que tem esse etos institucional que é muito forte militarizado da polícia e não me parece que as câmeras vão conseguir solucionar isso totalmente ao mesmo tempo acho que é difícil rechaçar totalmente uma tecnologia que diminuiu tanto a letalidade apesar de que eu acho que agora vai voltar a subir mas é uma disputa difícil de fazer é uma disputa política difícil de fazer é isso obrigada gente obrigada pelas perguntas eu vou aproveitar e endereçar também uma pergunta pra você e depois eu já convido a mesa no geral a comentar e a fazer a fala final bom a gente sabe que vocês mencionaram projetos de estudo e desenvolvimento de tecnologia do poder público em associação com instituições de pesquisa e parte desse projeto está no desenvolvimento de inteligência artificial para processar dados coletados pelas câmeras você pode comentar um pouco sobre o tipo de tecnologia que está sendo envisionada e como essa tecnologia pode auxiliar o trabalho da polícia e aí eu passo para você depois para você e Juliana você pode fazer a última fala obrigada vejo que o uso da ciência de dados em todas as suas aplicações possíveis elas tem como entrega almejada ou desejada você aumentar a sua capacidade e acelerar o teu processo de tomada de decisão de forma antecipada fundamentalmente ou por leitura de linguagem natural seja lá qual for a forma de processamento mas entendendo que a partir da identificação de padrões e de risco e preditivos você de alguma maneira conseguir antecipar e evitar o ilícito e evitar o risco do confronto enfim seja lá qual é o contexto para mim o ponto mais mas para mim o ponto chave dessa história é de onde vem esses dados qual é o grau de confiabilidade desses dados exatamente pelo risco elevado que existe nessas situações de enviesamento o que mostra é essa está vindo a origem disso se de um lado se soma a isso também a questão do escrutínio escrutínio é uma palavra que aparece sempre muito forte na literatura sobre ciências de dados quando se discute a questão da confiabilidade da ferramenta utilizada para poder fazer esse processamento em massa e de maneira preditiva identificar esses padrões que é a auditabilidade do próprio código em relação daquilo que está sendo utilizado então eu colocaria esses dois grandes elementos que é a origem desse dado e o próprio escrutínio na construção do código como elementos chave que de certa forma se colocam como ponto de atenção na hora de se utilizar esse tipo de recurso para você qualificar o seu processo de tomada de decisão discussões recentes com relação a leitura a leitura facial qual é a minha base de referência para estabelecer que eu estou diante ou não de um suspeito qual é o grau de discricionariedade que existe nisso e exatamente pelo risco que isso gera de discriminação e de equívocos nessas escolhas agora inegavelmente voltamos ao dilema do início do painel de como compatibilizar uma expectativa de maior segurança de maior proteção mas ao mesmo tempo de certa forma de fragilidade de liberdades individuais que de certa forma todos nós acabamos ficando expostos dentro desse contexto Bom, dois pontos para terminar acho que o primeiro sobre o estudo de avaliação que eu apresentei é um estudo de avaliação que segue uma metodologia standard mostra que os resultados são muito promissores do ponto de vista do efeito do uso das câmaras corporais na redução da mortalidade recorrente de intervenção policial não é um resultado trivial do ponto de vista que eu acho que surpreendeu o efeito positivo que as câmaras corporais têm no controle do comportamento do uso da força pela polícia e entendo que esses resultados serão comparados a outros em outros lugares do mundo em outros estudos que já foram feitos e eu acho que a Juliana empatizou muito bem quer dizer nessa revisão da literatura que também nós fizemos no nosso relatório a literatura é muito favorável no sentido de coletar evidências empíricas com relação ao efeito positivo desse equipamento dessa política para a redução do uso da força e também para a proteção do policial acho que são dois resultados muito importantes que eu assim como pesquisador eu gostaria de enfatizar que nós estamos em São Paulo diante de um resultado que pode fazer diferença nacional ou internacional se continuado o caminho que estávamos trilhando nós podemos mudar a forma como a polícia se relaciona com a comunidade isso pode trazer legitimidade isso pode ajudar a resolver os problemas estruturais que foram levantados aqui acho que são presentes no nosso grande desafio civilizacional construir instituições policiais que tenham apoio na população e sejam reconhecidas como legítimas como capazes de prestar um serviço de qualidade eu acho que nós ainda não conseguimos vencer esse desafio e essa política ao que parece ajuda muito esse estudo nosso ele soma outros nessa mesma direção de mostrar evidências positivas e para terminar eu queria dizer que eu também queria usar o chapéu de educador na área de policial nós organizamos aqui na Universidade de São Paulo uma escola permanente dedicada à formação de policiais à profissionalização de formação de policiais essa escola tem oferecido cursos de extensão eu acho que aí o segredo é se abrir para o diálogo com essas instituições é reconhecer o valor do conhecimento que é produzido no âmbito das instituições do sistema de justiça criminal das polícias em particular acolher o policial aqui na Universidade não é uma tarefa simples e eu acho que eu vejo com muito otimismo esse diálogo vejo com muito otimismo essa troca entre formas de produção de conhecimento entre conhecimentos que vêm de fontes diferentes a pesquisa a Universidade são fundamentais nesse processo mas as instituições policiais também tem muito a dizer sobre essa superação dessas dificuldades e há muito engajamento então a visão muito otimista sobre o que vem para a frente acho que se os governos ajudarem com políticas certas eu acho que a gente vai conseguir como sociedade superar esse problema que certamente é um grande desafio para o país e para a sociedade brasileira então quando eu uso o chapéu de educador de policiais e de quem está tentando construir uma estrutura voltada para esse fim eu acho que tem que haver uma certa abertura e um reconhecimento do valor de uma interação horizontal com esse conhecimento com esses profissionais e coisas boas eu acho então vamos trabalhar para isso eu queria aproveitar o otimismo do professor Piquet para dizer que a gente também está bastante otimista aqui no MJ em construir essas esses protocolos em construir a certificação do que podem ser dos equipamentos que podem ser usados para a segurança pública não só as câmeras mas também os equipamentos os softwares de gerenciamento cadeia e custódia das evidências para que a gente não tenha os problemas que foram levantados aqui também e acho que tem mais gente dentro das polícias comprometido com uma mudança com uma transparência com a profissionalização da segurança pública do que os maus policiais que querem fazer o mau uso da força acho que essas pessoas muitas vezes chegam em posições de comando e trazem a transformação e muitas vezes não e aí a gente é dever do governo federal criar induzir políticas públicas e da sociedade civil cobrar para que a gente consiga alterar esse cenário muito trágico aqui do nosso do nosso país um número muito violento de pessoas feridas pela mão do braço armado do estado feridas e mortas então eu vejo também embora esse cenário seja vergonhoso para o nosso país eu vejo com esperança e com otimismo que a gente possa construir os próximos passos nesse sentido queria agradecer de novo o Internet Lab parceiro querido e a possibilidade de estar aqui com vocês essa noite muito obrigada quero agradecer aos professores Piquê, Bichara a doutora Juliana que estão aqui conosco agradeço também a vocês que estão nos assistindo aqui presencialmente ou online a gente vai ter um outro painel em cinco minutos aquele tempo para ir ao banheiro cujo tema será o uso de inteligência artificial em investigações criminais do monitoramento por câmeras ao policiamento preditivo convido vocês também a assistir os próximos painéis que acontecerão aqui no auditório até amanhã quinta-feira agradeço ao Jus Brasil pelo suporte na realização do evento e quero lembrar a todas todos e todas que entre os dias 29 do 8 e 2 do 9 a mostra de filmes histórias de vigilância em controle em parceria com a Finos Filmes está disponível durante essa semana quatro filmes relacionados a temática de vigilância e democracia estão gratuitamente disponíveis na plataforma Belas Artes à La Carte obrigada aplausos aplausos A CIDADE NO BRASIL